Olá meus amores sejam bem-vindos nesta manhã de segunda-feira e segunda-feira é dia de gratidão é dia de falar com o nosso papai do céu e agradecer a ele pela vida pela saúde pelo alimento e pela família por tudo que o senhor tem feito na minha vida na sua vida e também na vida de cada um dos nossos amiguinhos isso mesmo e para quem ainda não me conhece eu sou a professora Benilza mas você pode me chamar de Tia Bel isso mesmo tá bom e eu quero desde já te dizer seja bem-vindo ao nosso devocional o que é isso Tia Bel devocional é aonde eu vou ler um versículo da palavra do senhor e depois nós vamos falar com Deus orar e logo em seguida nós vamos cantar a nossa música de todos os dias isso mesmo então vamos lá a Tia Bel vai ler um versículo aqui que se encontra lá no livro de Efésios capítulo 6 e o versículo 2 presta atenção este versículo é muito lindo vamos lá o ele diz assim vós filhos sedes obedientes a vossos pais no senhor porque isto é justo vamos ler novamente o que o papai do céu nos diz que nós filhos eu e você que está aí do outro lado precisamos ser obedientes ao nosso papai e a nossa mamãe porque isto é justo isso mesmo foi ele quem nos ensinou a jóia então agora nós vamos orar e eu te peço que você junte as suas mãozinhas por gentileza vamos lá aí no seu lugar feche seus olhinhos respire bem fundo e pense no papai do céu lá no céu ele está vendo você portanto tenha reverência tá jóia vamos lá você vai repetir com a Tia Bel querido papai do céu seja bem-vindo nesta manhã obrigada senhor pela saúde obrigada pela minha família pela minha professora e pela minha escola obrigada também pelo pão de cada dia que o senhor nunca deixou faltar e eu também te peço que o senhor o senhor ajude aqueles que não tem o alimento na sua mesa fica conosco neste dia que eu possa aprender muito mais em nome de Jesus amém 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 muito bem vamos cantar vamos lá você pode cantar aí no seu lugar agora lá canta com a Tia Bel isso mesmo Deus tem um plano para cada bebê antes mesmo de nascer um lindo propósito uma missão um sonho guardado em seu coração para viver e marcar sua geração isso mesmo o senhor tem um plano para você e você já está marcando a sua geração nesses dias sabiam disso isso mesmo nós estamos estudando online e isto aqui não era possível há muitos anos e hoje nós estamos aqui fazendo o que marcando a nossa geração também desta forma tá jóia meus amores então este foi o nosso devocional de segunda-feira fica aí que a tia vai já voltar para o nosso primeiro tempo de aula tchau tchau beijo no coração 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 beijo no coração